A gente passou o mês de setembro bem órfão aí de conteúdos, de campeonatos pra assistir, porém outubro tá vindo com os dois pés na porta, já não bastou o RMR sensacional que a gente teve, amanhã vai começar não um, mas dois campeonatos em LAN que nós teremos participação de brasileiros, que serão a Fire League Global Finals e a ACL Challenger Rotterdam. A gente passou o mês de 2022, ambos os campeonatos vão acontecer simultaneamente, começa amanhã na sexta-feira e termina no domingo, eu vou fazer a cobertura de ambos os campeonatos pra vocês aqui no canal, e será apenas um videozinho por dia com os dois campeonatos fazendo a cobertura de ambos, quem decidiu isso foram vocês meus queridos inscritos, eu pedi ajuda de vocês tanto no vídeo que eu postei aqui na segunda-feira e a rapaziada que me segue lá no Twitter, tá? Eu fiz uma enquete lá perguntando se vocês queriam dois vídeos por dia separados pra cada camp ou apenas um vídeo com os dois camp e vocês decidiram com 60% dos votos, então vamos lá, se vocês quiserem participar das próximas enquetes aí, a que eu vir a fazer, ou se quiser ficar, ter um contato mais direto comigo, me siga lá no Twitter, o arroba está sempre na descrição, então vamos lá que hoje nós vamos fazer a prévia dos campeonatos pra vocês, vou apresentar eles, né? E a partir de amanhã a gente começa as coberturas, então dá-lhe meus amigos! Bora iniciar com a Fire League Global Finals, campeonato que acontece lá na Espanha, em Barcelona, e uma parada que é mais interessante, que ele vai rolar dentro do estádio do Barcelona, se não me engano chama Nou, né? O estádio, eu não conheço muito bem futebol, me perdoem, mas isso eu achei realmente muito interessante, vai distribuir uma bagatela de 150 mil dólares, e nós teremos oito times participantes, entre eles três brasileiros, tá? Que são a Imperial, o MIBR e a PEN, junto deles nós temos também a Noviseta, Isurus, o Indingo, Massonic e o Team Spirit, e ele é um campeonato muito importante pros três times brasileiros que estão participando, principalmente a Imperial, esse aqui vai ser o último campeonato deles antes do Major, e eu acredito que vai servir como uma preparação muito bacana, né? Um aquecimento muito legal, dá pra dizer também que eles são até um dos favoritos a vencer esse campeonato, junto ali da Noviseta, da PEN, ou até mesmo da Spirit, tá ligado? Eu acredito que a Spirit seja o maior favorito de todos, né? Porém, a Imperial e a Noviseta, a PEN, vem logo atrás. O MIBR, embora não seja favorito, eu acredito que pode surpreender aqui, vencendo uma partidinha ou outra, porém, eles já vão pegar um adversário muito pesado logo de cara, que é a Noviseta, tá? Já falando dos jogos pra vocês, esse campeonato, ele funciona de uma forma um pouco diferente, né? Não existe fase de grupos, é como se o campeonato começasse diretamente dos playoffs, tá ligado? Sendo assim, todos os jogos do campeonato são de eliminação direta, quem perder, já tá eliminado, tá? E os jogos começam amanhã, sexta-feira, pra gente, a partir de meio-dia. E será PEN contra a Maçonic, e depois, às 3 horas da tarde, nós teremos Isurus contra a Imperial, a Imperial já joga amanhã. E aí, no dia 15, no sábado, também, ao meio-dia, nós teremos Spirit contra o Indigo, e às 3 horas, MIBR contra a Noviseta, mano. Falando de todos os jogos já aqui pra vocês, né, eu acredito que a PEN vença a Maçonic, sem grandes preocupações, sem grandes dificuldades. A Imperial vai também conseguir vencer a Isurus, sem muita preocupação aqui. A Spirit, por sua vez, acredito que vença o Indigo, também, tranquilamente. E aí, o MIBR vai ter uma pedrada contra a Noviseta, mano. A Noviseta fez uma das melhores campanhas durante o Major, ela conseguiu pegar uma vaga bem rápido. E o MIBR, infelizmente, como a gente viu, não fez lá das melhores campanhas. Por isso, eu acredito que a Noviseta venha aqui pra vencer esse confronto. Mas o MIBR tem estrelas sensacionais, muito boas, que podem, sim, vencer esse confronto. Então, vai ser bem pegado aí. Então, bora torcer bastante pros times brasileiros aí. Como vocês viram, vai ser um campeonato pedrada, com eliminação direta. Vamos torcer para que eles consigam ir bem longe nesse camp. E que seja um brasileiro campeão desse campeonato, né. Dá pra passar por cima da Spirit, rapaziada. Bora! O que eu tinha pra falar de Fire League já foi. Agora, bora de ESL Challenger Rotterdam 2022. Campeonato que vai se passar lá em Rotterdam, na Holanda. E tem 100 mil dólares de premiação e 8 times participantes. Entre eles, dois brasileiros. Que são a Team One e o Fluxo. Junto deles, nós temos a ANSI, Eternal Fire, a Mouse, Movistar Rider, a Outsiders e a Nishu. Eu acho que é assim que se pronuncia, né. Esse campeonato vai marcar a estreia do Fluxo em campos internacionais. Eu tô muito hypado. Quero muito ver esses caras jogarem aí. E é importante que eles desempenhem bem, porque o vencedor desse campeonato, o campeão, além de levar uma boa grana, também garante uma vaguinha na ESL Pro League Conference, Season 17, né. Então seria interessante a Fluxo ganhar. Não vai ser uma tarefa fácil, né. Porque a gente tem ANSI, Mouse e Outsiders. Esses caras que pegaram vaga no Major, mano. Então, realmente não vai ser uma tarefa fácil aí pra eles conseguirem passar. Inclusive, o grupo deles ficou bem complicado, né. E já falando de grupos pra vocês, o Fluxo ficou no grupo B, junto de ANSI, Outsiders e Team One, mano. A Team One, infelizmente, ficou no mesmo grupo do Fluxo. Sacanagem, ESL. Toda vez colocando os dois BR no mesmo grupo. E a Team One, coitada, ela veio aqui e acabou sendo o pior time do grupo. Então vai ser muito difícil pra eles conseguirem passar pros playoffs, tá ligado? Já no grupo A, ficou Mouse, Movistar, Eternal Fire e a Nishu. E o formato dos jogos desse campeonato também não me agrada muito. Porque as partidas iniciais e as partidas dos vencedores são MD1. Ou seja, pro primeiro time de cada grupo já passar pros playoffs, só precisa vencer duas MD1. Eu acho isso muito, muito injusto. As partidas de abertura não me importam muito de ser MD1. Mas a dos vencedores tinha que ser MD3, mano. Só assim o verdadeiro merecedor ia conseguir pegar a vaga nos playoffs, né. Eu sempre reclamo disso, mas nada muda, né. É só um desabafo constante e infinito que eu faço aqui com vocês. Mas enfim, bom, já que eu tô falando aqui de partidas de abertura. Amanhã os jogos começam a partir das 5h30 da manhã. Uma MD1 por vez e vai ter ANSI contra a Team One, mano. Já vai ter brasileiro estreando, pedrada. E infelizmente eu acredito que ANSI vença sem grandes preocupações. A 7h10, outra estreia brasileira. Fluxo contra a Outsiders, pedrada mais uma vez, mano. MD1 é aquela parada, a Fluxo pode surpreender, vencer aqui esse confronto. Porém, eu acredito que a Outsiders, infelizmente, é favorita. Às 8h50, nós teremos Mouse contra a Nishu. E a Mouse vence bem tranquilo esse confronto. E às 10h30, Movie Star Riders contra a Eternal Fire. Jogo que vai ser interessante, onde eu acredito que a Eternal Fire vença. Demorou? Nós teremos mais MD1s amanhã e uma MD3. Nós já teremos os jogos dos vencedores do grupo A e B. Ao meio-dia e 10, jogam os vencedores do grupo A. E às 1h50 da tarde, jogam os vencedores do grupo B. E às 13h30, uma MD3, jogo de eliminação dos perdedores do grupo B. Ou seja, pode ter confronto brasileiro amanhã. E se eu acertar meus predicts, vai ser jogo de eliminação entre os BR logo de cara, mano. Tenso, hein, rapaziada? Tenso demais. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? E torcer também bastante para os brasileiros conseguirem ir bem nesse campeonato. Que a Fluxo passe para os playoffs. E tentar pegar essa vaguinha na S.A. Pro League Season 17. E é importante dizer que essa é a única chance que o Fluxo vai ter de passar para a Pro League. Pelo menos no primeiro semestre de 2023. Então, boa sorte aí, rapaziada. E rapaziada, a Nesha Store pediu para eu avisar vocês que está rolando o Dropei na Nesha. O Nesha Box está de volta na terceira edição já. E dentro dela agora tem mousezinho da Logitech. Além de vários prêmios da Nesha. Canequinha, mousepad, boné. E também tem skinzinhas dentro do jogo, rapaziada. Está muito show de bola. Para participar, basta você comprar lá na Nesha até o dia 19 de outubro. Que você concorre a esses prêmios sensacionais. Demorou, hein? É só fazer uma comprinha lá na Nesha. De preferência, utilizando o cupom do Gus. Que você já está concorrendo. Demorou muito facinho. No mais, é isso aqui para o vídeo de hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixe um likezão para mim aqui embaixo. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. Muito importante para o crescimento do canal. A gente, então, se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui!